Então, gente, agora vamos vestir a nossa nova menina pra ela ficar bem linda. Então, eu escolhi aqui pra ela esse macacãozinho, que ele é um estilo hippie, ó. Ele tem boca de sino, tem as costas nuas aqui, é tipo frente única, tem olhinha. E essas cores também bem hippie, então, eu acho que vai ficar muito bonitinho nela, este look. Vamos ver como vai ficar. Nossa nova menina, eu ainda não troquei os porringues, ó. Não, ainda não coloquei os brincos, porque eu tenho que comprar os brincos ainda. Então, vamos vestir aqui. Aí, esse macacão é lindo, gente. Ele tem uma pegada assim bem retrô, tem bolsinho, maravilhoso. Aqui para os pés eu vou botar esse tênis, né? Acho que não vai dar nem pra perceber muito. Porque a calça é bem comprida. Olha que lindo que ficou. Aqui na mãozinha. Vamos trocar as mãozinhas. Olha que lindo, essas mãozinhas. Eu gosto muito dessa aqui, é aquela que faz, tipo, a mãozinha da bandinha dançando. Lindo. Essa aqui também eu gosto muito, que ela segura as coisas que bota na mão dela. Gosto bastante dessa. Então, aqui o que eu mais gosto é esta e esta aqui. Essas aqui, ó, dá pra você fazer um... Essa aqui é tipo gatinho, sabe? Aqui. Pra você fazer umas fotos bem legal. Então, eu vou usar essa aqui, fazendo esse vezinho. E... Essa aqui que vai segurar a mãozinha, tá? Então, vamos trocar aqui. Deixa eu ver... Deixa eu colocar logo a pulseirinha dela. E essa outra... Colocar esta aqui. Aqui. Deixa eu ver se tá no lado certo. Ó. Que bonitinha que ficou. Vou colocar a pulseirinha nessa mão. Porque eu vou colocar a bolsa. Deixa eu guardar aqui. Aqui. Colocar a bolsa aqui, ó. Que bonitinha. E aqui... Uh, uma correntinha. E aqui eu tenho um óculos. Vermelho. Olha. Que coisa mais linda que ficou. Olha. 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 Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa, ó. Coloquei essa fitinha aqui no cabelo. Que dá um... Mais anos 60, né? Anos 70, mais ou menos. Ó. Um lupizinho bem... Bem hip. Bem legal. Um lupizinho bem... Um lupizinho bem... Um lupizinho bem... Obrigado.